Você acredita em destino? Amor à primeira vista? Olha, você deve ter ouvido falar ou ter visto já nas redes sociais a história do Patrick e da Ana Paula. Os dois, ambos com 23 anos, ela é estudante de psicologia, mora na cidade de Ariquemes e ele aqui em Porto Velho. Com dificuldade financeira para realizar esse casamento, tão sonhado o casamento, eles fizeram uma verdadeira, estão fazendo na verdade, uma verdadeira operação casamento. E hoje eu vou contar para vocês essa história de amor. Acompanhem com a gente. E como que tudo começou? A história de amor de vocês, Ana Paula? Então, a gente se conheceu ainda adolescente, com 13 anos, na minha antiga cidade que eu morava em Chupinguaia. E desde então, começou, né? O amor. Só que pelas dificuldades e pela distância, a gente perdeu o contato. Então, a gente acabou se distanciando, perdemos totalmente o contato, não tivemos mais relacionamento. Então, a gente se afastou, né? Acabou. Patrick, como que vocês se reencontraram? E conta para a gente, nesse intervalo aí, quanto tempo vocês ficaram separados? Rapaz, foi muito tempo que a gente se comunicava através do meu SN, né? Aquele tempo de Orkut, telefone eu usava do meu pai, muitas das vezes. E era um pouco complicado. E essa distância está um pouco empatando a gente se ver, se comunicar. Então, chegou até o momento de se reencontrarmos novamente no ano passado. A gente, com aquela história toda, vimos que precisávamos, de novo, recomeçar novamente. Depois do reencontro, agora adultos, o desejo do casamento nasceu. Mas quem casa, quer casa. Patrick, desempregado, Ana morando em Ariquemes, os dois se viram numa situação difícil. Como realizar este sonho? Mas amor que é amor não acaba. E isso move o casal. Patrick, então, teve uma ideia. Patrick colocou a banca dele, né? Vendendo goma, farinha, essas coisas. E eu tive a ideia de fazer um banner para colocar lá, para chamar a atenção do público. Só que aí, o Patrick teve a ideia de vender água no semáforo. E eu falei, ah, vamos vender também um bombom, alguma coisinha assim, que seja um pouquinho mais barato. Porque se a pessoa não quiser uma água, ela compra um bombom, né? Além de tudo, eles são criativos, né? Porque um casal jovem tem muita coisa a realizar ainda na vida. E o Patrick estava falando para a gente que ele vai todos os dias, para o sinal, quando ele vai trabalhar para vender a água, para vender a goma, ele vai vestido assim, escrito noivo. As pessoas te perguntam por que você está escrito aí na sua camiseta um noivo? Sim, eles perguntam. Muitas pessoas comentam, né? Moça, eu vou te ajudar, moça, eu vou fazer isso, moça, eu vou fazer aquilo. As pessoas não gostam, muitas vezes, não te ajudar. Elas falam, ah, desiste, não sei o que, para que você está fazendo isso, não sei o que. Mas a gente, é o nosso sonho, nossa vontade. Então, nós que temos que correr atrás. Amor! Oi! Vamos! Já pegou essas coisas já? Já, agora? Olha, só assim mesmo aqui. O primeiro é que, né? Leva lá para cá, entendeu? Tá. Quando a vida nos mostra esses desafios, será que temos coragem de olhar lá na frente e encarar as dificuldades de peito aberto? Jovens, uma vida inteira pela frente, dificuldades diárias, mas com a força de vontade capaz de levá-los adiante. E essa história está só começando. Bom, gente, nós estamos aqui na Avenida Nações Unidas, em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças. É onde o Patrick e a Ana Paula comercializam os produtos aí, essa operação casamento que eles fazem. E eles estão finalizando aqui atrás, ó, a barraquinha deles, onde eles deixam os produtos. Mas, na verdade, não fica só na barraca, não. Eles vão para o sinal mesmo. A gente vai lá falar com eles. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar e vai saber qual é a reação das pessoas. Vamos lá? Bom, a gente vai conversar com eles agora, gente. Patrick e a Ana Paula já estão por aqui. Está quase tudo pronto, Patrick? Está quase tudo pronto. A gente vai terminar de organizar as coisas aqui, deixar tudo ok. E daqui a pouco partir lá para o sinal, vender água. Ana Paula, quando você vem para cá no sinal de semana, que dia que você vem e que dia que você retorna lá para LQMS? Eu venho geralmente na sexta-feira à tarde, depois do trabalho e volto no domingo à noite. E quanto tempo vocês ficam aqui nesse espaço? Eu fico das oito até o meio-dia e o dia todinho até sete horas da noite. Gente, é uma verdadeira operação para casar, viu? E olha só, Ana Paula, já está tudo pronto? A gente já pode seguir para o sinal? Não, falta o buquê da noiva, né? Não pode faltar. Então, o buquê na mão, quase tudo pronto. A gente vai acompanhar o dia a dia desse casal, o dia a dia do Patrick, e vamos saber qual é a reação das pessoas. E a gente vai contar tudo para você aqui na telinha da CIC TV. Acompanha aí. Boa ideia, isso aqui é amor, viu? Isso eu gostei da ideia. Às vezes eu posso seguir ver ele fazendo isso aí, é uma determinação muito grande. Gostei mesmo, viu? Olha só, a gente está com um cliente aqui. Você pode dar uma palavrinha para a gente? O casal está fazendo essa operação para esse casal. O que o senhor acha dessa ideia? Muito legal, o casamento é muito bom, cara. E esse tipo de ação assim, ó, fico até comovido com eles, cara. É fantástico. O casamento hoje é uma instituição que ela é, às vezes, relegada a um segundo plano, mas é muito importante ter alguém na vida. Meu sonho é estar com ela na casa, assim. Estar todo dia vendo ela, levar ela para o trabalho, levar ela para a faculdade. E ter uma vida conjugal, igual um casal deve ter, entendeu? É uma vontade minha, dela, entendeu? Ficar juntinho o tempo todo, dormir na mesma cama. Então, amor, eu queria te agradecer por tudo que você está fazendo pela gente. Eu sei que não é fácil você trabalhar tanto assim, eu não poder estar sempre aqui para te ajudar, mas eu prometo que vai dar tudo certo e que a gente vai ser muito feliz, a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, independente de qualquer coisa. nós vamos ser muito felizes e em breve a gente vai estar casado e junto para sempre. Não vai precisar mais desse sofrimento de eu ter que ficar longe de você. Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri